Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o percentual de votos para governador e presidente aqui na nossa região, na Grande Floripa? Vamos ver, a gente separou por cidades, as principais cidades, pra gente ter uma noção, vamos ver. Começando para governador, ó, Jorginho Melo, em Florianópolis, 22,38%, em São José, 32,10%, em Palhoça, 35,54%, em Imbiguaçu, 34,37%. Dércio Lima, do PT, 24,39% em Floripa, 19,22% em São José, em Palhoça, 18,46%, em Imbiguaçu, 17,17%. Carlos Moisés, do Republicanos, 12,45% em Floripa, 12,35% em São José, 11,83% em Palhoça e 11,92% em Imbiguaçu. Jean Loureiro, do União Brasil, 33,26% em Florianópolis, em São José, 28,7%, 24,95% em Palhoça e 28,35% em Imbiguaçu. Espiridão Amendo Progressistas, 4,39% em Floripa, 4,33% em São José, 6,53% em Palhoça e 6,04% em Imbiguaçu. Vamos ver para a presidência da República, esse para governador, agora a presidência, vamos ver como é que ficou aqui. Presidente em Florianópolis, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 42,43%, em São José, 34,17%, em Palhoça, 32,32%, em Imbiguaçu, 32,41%. Jair Bolsonaro, do PL, 45,67% em Floripa, em São José, 55,23%, em Palhoça, 57,80% em Imbiguaçu, 58,21% dos votos.